Oi minha gente linda, tudo bem com vocês? Espero muito, muito que sim. Estou começando mais um vídeo aqui pro canal, sejam todos muito bem-vindos! Então minha gente, no vídeo de hoje eu vou estar fazendo um tourzinho aqui pela casa, que a gente já mudou, né? E vou estar mostrando pra vocês como é que ficou, né? As coisinhas que a gente arrumou assim, em cada cantinho. E bora lá, vou mostrar pra vocês. Então gente, começando aqui, aqui é a sala, né? Que é a porta, a gente entra. Aí a gente deixou uma TV aqui, tava até assistindo aqui, Gabriela Pereira, que eu gosto bastante. Aqui tá um ventilador, que a gente usa sempre quando vem pra sala ou quando vai pro quarto, né? Aqui tem uma cadeira. Ali a gente deixou o bebedor na sala, né? Fica mais fácil, a visita chega, já pega, toma água aqui no bebedor. Até porque na cozinha não teve muito espaço pra deixar a mesinha com o bebedor, vou mostrar lá pra vocês depois. Aí aqui ficou, nessa parede, o nosso sofazinho. E aqui, como não tem área na casa ainda, ficou esse espacinho pras crianças brincarem. O chão, minha gente, eu limpo, limpo, limpo e fico com esse aspecto ainda de sujo, sabe? Mas não está sujo. É porque ele é bem antigo mesmo, bem velho, né? E aí depois eu vou estar comprando uma cera líquida pra ver se dá um brilho aqui, uma cera líquida transparente. Porque eu não gosto muito da cor vermelha, vou ver se eu acho da transparente, só pra dar um brilho aqui. Enfim, ainda vai chegar a fase que a gente vai colocar piso de cerâmica aqui nessa casa e vai ficar show. Enfim, aqui, continuando no corredor, né? Temos um cachorro aqui, né? Porque ela só fica dentro de casa. Minha mãe, só fica dentro de casa, esse bebecinho de mami. Só fica dentro de casa. Aí, vindo aqui pelo corredor, deixei um tapetinho, né? Pra sair do banheiro. Aí, aqui o nosso banheirinho. Que também, né? Tá tudo assim ainda, só no reboco. Mas, graças a Deus, a gente conseguiu, né? Colocar o vaso sanitário, chuveirinho ali. Que, nossa, gente, sai água muito forte dele, muito forte mesmo. Vou abrir aqui pra vocês verem. A gente conseguiu já colocar a caixa d'água e ter água encanada. Olha a força, gente, desse chuveiro. Ficou muito, muito bom. A água aqui, ó, dá vontade de ficar tomando banho toda hora. Porque conta, né? Cuiabá é muito calor. Aí, a gente vem aqui e já alivia, né? Do calor. Aí, pra cá, a gente deixou, né? Um coisinha pra guardar. Poupa higiênico. Tem uma mesinha aqui de apoio, porque a gente ainda não tem a pia. Depois a gente vai comprar uma pia. A gente quer comprar aquelas... Aquela que tem uma pedra assim. Aí, põe uma cuba. Torneirinha. Futuramente, a gente vai ter. Aí, ficou aqui, essa mesinha de apoio com as nossas coisinhas, né? Sabonete, shampoo. E aí, tá tudo certinho aqui, gente. Tá dando descarga já tranquilo, né? Ficou o lixeirinho ali. A porta abre e fecha tranquilamente, né? Que a gente arrumou aqui tudo certinho, bonitinho. Ficou show de bola. E aí, gente. Aqui que eu não mostrei, né? Já colocou as outras tábuas ali, né? E a gente já conseguiu também colocar a caixa d'água lá em cima. E agora a gente tem água encanada. Nos primeiros dias, a gente não estava tendo água encanada, gente. Tinha que pegar água no baldinho lá na caixa d'água e trazer pra cá pra gente tomar banho. E colocava numa bacia. Nos três, quatro primeiros dias, a gente foi assim um perrenguezinho, né? Até a gente conseguir ter água encanada. Água encanada a gente tinha só até o meio-dia. Porque a água que vem da rua, né? Ainda ficava na torneira até o meio-dia. Aí, de meio-dia pra frente, era só baldinho. Mas, graças a Deus, essa luta também a gente já passou. Agora a nossa lindona caixa d'água já tá ali em cima, ó. Bonitona lá em cima, ó. E aí, gente. Saindo aqui do banheiro, né? Tem o nosso... Vou virar pra cá pra mostrar logo o quarto. Tem o nosso quarto que ficou assim, ó. A cama ficou encostada uma na outra. Porque na visão que a gente tinha quando tava arrumando aqui, que ia ter um espação pra colocar as duas camas. Só que aquela minha cama lá, ela é queen, né? Ela é bem larga, bem espaçosa. E essa aqui é uma cama box de casal. Então, assim, o único jeito que deu foi deixá-las juntinhas. A guarda-roupa ficou aqui, a cama das crianças aqui. Aí, ficou esse corredor. Que dá tranquilamente pra gente abrir a gaveta, as portas e pegar as coisas. Aí, aqui, gente, desse lado, tá a minha mala, que ficou ali no cantinho. Gente, se tiver escura aí a imagem, me perdoem, porque a casa ainda é meio escura, sabe? Não tá muito boa de iluminação, porque ainda não tem forro. Só depois que eu vou colocar o forro aqui, aí vai ficar bem mais clarinho. Continuando, né, o tour, mostrando como ficou as coisinhas. A minha... essa prateleira aqui ficou aqui com os nossos calçados, capacete, caixa ali que tem um colchão inflável e meu ferro de passar. Aquela caixinha ali é de coisas de esmalte e fio, sabe? De carregador, essas coisas. Aqui em cima ficou meus cremes, como era na outra casinha, gente. A minha ringue ficou ali naquele cantinho, pra ela ficar mais protegida, né? Porque as crianças mexem, né? Pode derrubar, porque ela tem uma lâmpada ali, né? Pode quebrar. Aí, meus livros com bíblia ficou aqui no cantinho. Só repetir como era na outra casa. Essa prateleira ainda fica aqui com essas coisinhas. A gente serve de sapateira, de bancada pra pôr os cremes ali, serve pra tudo. Aí, aqui no quarto, a gente deixou uma TV também. Aí, aqui, gente, a gente já deixou essas tomadas próprias pra isso. Essa tomada do meio pra pôr a TV no quarto. E aqui ficou outro ventilador. Quando é de noite, a gente vai dormir, a gente coloca os dois ventiladores aqui. Aí, fica um aqui e outro aqui. Porque aqui é muito quente, gente. Precisa de ter vários ventiladores. Aí, a gente quer trazer o ar pra cá, pra colocar mais ou menos ali, assim. Se a gente conseguir, a gente ainda vai trazer nosso ar pra cá, nosso ar-condicionado que tá na nossa casa. Que a gente tem uma casa, gente, só que tá no aluguel, tá? Pra quem não sabe, aí tá chegando agora nos meus vídeos. A gente tem uma casa, mas tá no aluguel. Por quê? Porque lá é uma casa, assim, que fica em área... Tipo, área verde, que não tem asfalto, não tem nada por perto. Agora que a gente tá conseguindo lá, tá chegando asfalto, tá chegando poste de luz, tá chegando água encanada. Tudo organizadinho, assim, né? Mas, mesmo assim, a gente vai continuar deixando no aluguel. Porque aqui, a região que a gente mora, é melhor o bairro. E aí, continuando aqui, né, gente? O tour. O guarda-roupa ficou ali, a cômoda ficou aqui e os cestos pra roupa suja ficou aqui. Tá um dentro do outro, gente, que é o das minhas filhas, que é um pouco menor, e o nosso aqui. Aí, a visão do quarto ficou assim, né? Com as coisinhas aqui, tals. E foi isso. Aí, vim daqui agora pra cozinha, gente. Mais uma vez, meu cachorrinho aqui. Gente, ela é assim. Ela fica o tempo todo perto da gente. O cômodo que a gente tiver, ela chega, deita e fica junto com a gente. Vamos falar aqui, né? Aqui na cozinha, gente, a gente não passou nem tinta, nem nada. Porque essas paredes aqui, a gente vai colocar tudo azulejo, piso, né? Só essa parede aqui que vai ser pintada, amassada e pintada. Só essa. As outras vai ser tudo piso, essas coisas. Aí, ainda tem essas madeiras aqui, que é pra poder cobrir o quarto que tem aqui do lado. Que a gente ainda vai abrir uma porta aqui e reformar aquele outro quarto lá da frente. Que ainda tem outro quarto pra reformar. Mas tudo em suas horas, né, gente? A gente entrega tudo nas mãos de Deus pra ser feito por ele. E que, feito por ele, fica perfeito, maravilhoso. No tempo certo, né? E aí, aqui ficou ainda as madeiras. Porque não tem lugar nenhum pra colocar elas. Espaça, assim, porque elas são muito grandes. Ó, até onde elas vai ali, gente. Lá em cima, lá em... Onde elas estão escoradas. Elas são muito grandes. E como tem esses madeiramentos aqui, a gente tem que cuidar pra não perder, né? Porque é caro pra comprar outro, né? Enfim, gente. Então, ela fica aqui por enquanto. Enquanto não arrumar o outro quarto. Aí, entrando pra cá. Temos a geladeira. Né? E aí, o negocinho de mês que ficava na parede, lá na outra casa. A gente trouxe e colou aqui do ladinho. Pra ficar mais prático, né? A gente passa aqui, olha, marca. E é isso. Aí, ficou alguns latas de alimentos ali. Açúcar, café, farinha, arroz. Aqui tem a nossa caixinha de remédios, né? Álcool. Um pouco de tudo. Tem vasilhas lá atrás. Aí, continuando aqui do lado. Ficou um armário em cima do outro, gente. Porque a gente não tinha muito espaço aqui. Esse lugar aqui, a gente vai quebrar futuramente. Vai pra uma janela. Por isso que a gente não quis colocar nada aí. Porque quando fosse mexer, aí ia atrapalhar, né? Ficar... Ter que tirar tudo de novo. Então, a gente escolheu deixar aqui. Porque futuramente a gente quer comprar um armário. Bonitinho, né? Todo arrumadinho. Daqueles que tem balcão. Que pega aqui tudinho. E vai até por cima da geladeira. Sabe? Vocês sabem, né? Como que é. Aí, ali em cima, ficou todos os eletrodomésticos, eletrônicos ali. Tem liquidificador, cafeteira, batedeira, aquele espremedor de laranja, sanduicheira. É um kit ali que eu tinha da Mundial. Mundial. Só que daí, o liquidificador já é de outra marca. Porque o liquidificador que eu tinha desse daí, ele quebrou. Aí, eu comprei outro que é preto e cinza pra combinar. Mas, ele é de outra marca. Acho que ele é da Philco. Philco. Philips Valley. Vale. Então, uma coisa assim. Enfim. Aí, mostrando aqui, ficou, né? Esses armários aí. Que aqui, eu guardo em cima os plásticos e vidros. Aí, ali no meio, tem duas prateleiras por dentro. Aí, ficou compras. Aí, ali, eu tô tentando fazer, tipo, um cantinho de café ali. Mas, sempre fica uma bagunça. Tô organizando ainda, né, gente? Tô ainda naquele clima que a gente tá, assim, de mudança, né? Então, ainda tô tentando me achar aqui na casa nova, né? Aí, aqui embaixo, fica panelas. Aí, vindo pra cá, tem essa janela. Que a gente ainda vai fazer a limpeza nela. Se meu pai lembrar de trazer o jatinho. Que eu quero limpar ela com o jatinho, sabe? Porque tá com muito grude de coisa de cimento. A gente mudou pra cá, gente. Praticamente, a gente foi sem planejar. Foi de uma hora pra outra. Meu pai tava com o carro aqui aberto. Aí, a gente falou assim, ah, bora trazer algumas coisas? Bora. Aí, de repente, a gente tava trazendo tudo logo. Foi, assim, uma correria. Foi do nada, gente. Aí, é... Aqui ficou o fogão. Aqui também as panelas bonitinhas, né? Do almoço. Aqui, gente, não é lixinho. É sacola pra pôr sacola. Porque eu não tenho... Porque esse negócio de guardar sacola, sabe? Não tem. Então, eu improvisei. Aí, aqui ficou o bujão. Aqui ficou esse cantinho que ficou da pia. A gente aproveitou pra guardar vassouras. E aqui ficou aquela minha prateleira que eu já tinha, né? Aí, eu coloquei todos os meus temperinhos aqui em cima. E aqui, eu tô pendurando o paninho. Paninho de mexer com cozinha. Né? Com as coisas. Aí, aqui tá a pia. Como eu tinha falado com vocês no último vídeo, né? Já tirei aquele plástico azul. Aí, ela é assim, gente. Dessa cor. Não repara muita bagunça, gente. Que eu peguei pra gravar assim. Eu nem arrumei muita coisa em casa, não. Do jeito que tava, vim gravar aqui pra vocês a realidade mesmo. Aí, ali ficou minha... Uma caixinha de... De produtos, limpezas, sacos. Tá, tá, tá. Ali tá uma garrafa. Aqui ficou a minha lixeira. Antes, essa lixeira era no banheiro. Agora, eu tô usando pra ser lixeira daqui da cozinha. E aí, aqui o geral, né? Da cozinha. Aí, agora tem outra lixeirinha lá no banheiro, gente. Não sei se vocês repararam. Eu tô voltando aqui pra mostrar. Aí, agora eu vou mostrar aqui pra vocês, né? Cozinha. Corredorzinho ali. Aí, lá a sala com as coisinhas. Banheiro. Bem, bonitinho. Sala. E... Quarto. Tá? Aí, agora eu vou mostrar pra vocês aqui no fundo, que a gente já deu alguma limpezinha aqui. Já deu uma boa mudança. Lembra que no último vídeo tava cheio de coisa aqui? Então. A gente já tirou um bocado. Aí, aqui tá algumas baguncinhas, né? Vassoura, cadeira, blá, blá, blá. Aí, ficou uma outra lixeira ali pra gente jogar o lixo da casa. Enquanto não for dia de passar lixo, a gente deixa ali. Aí, aqui, a gente colocou um varal. E já lavamos roupa hoje. Acho que já é a quinta vez se nós lavamos roupa nessa casa ou mais. Porque a gente lava muita roupa aqui quase todos os dias. Aí, ali na casinha, ficou a casinha de bagunça, né? Que fica lá todas as ferramentas, churrasqueira, casinha de cachorro, blá, blá, blá. E ali tá a minha mudinha de plantinha, que é meu pezinho de cerola. E a gente já arrumou um pouco, já planejou um pouco o quintal. Aqui tá a minha máquina, que a gente liga... Desculpa o barulho, gente. Aqui tá a minha máquina, que a gente... Aqui tem uma torneira, né? Por lá de fora. Aí, a gente liga... Vem esse fio aqui, ó. A gente liga ela aqui dentro, na cozinha. E tem esse... Essa lona, que a gente cobre ela aqui, pra ela não se acabar no sol. Porque aqui ainda não tem área. Em nome de Jesus, essa área vai sair, né? Até o ano que vem, vai sair essa área. E vai melhorar muita coisa aqui, porque bate o sol da tarde aqui na janela do quarto. O quarto fica insuportável de calor. Então, a gente precisa providenciar essa área. Aí, assim que tiver área, vai melhorar muita coisa. Aí, aqui no quintal, gente, tá assim, ó. Ainda tem que fazer limpeza ali, naquela parte que a gente ainda não fez. A gente tá numa correria. A gente mexe um pouquinho nessa casa. Mexe um pouquinho ainda na casa que a gente tava de aluguel. Porque ainda a gente tá pintando pra devolver a casa. Já tá tudo pago lá, né? O aluguel até antecipado. Antes da gente sair, a gente já pagou. A gente tem que devolver a casa dia 11. Mas a gente tá, né? E no nosso tempinho, assim, a gente decidiu pagar e sair da casa. Pra gente ter bastante tempo pra estar mexendo lá. Porque a gente sabia que ia ser uma correria, né? Mudar, organizar tudo aqui. E ainda ter que estar organizando lá, né? Que lá a gente tá pintando e tal. E é isso. Mas qualquer dia eu gravo pra vocês lá. Meu esposo pintando lá. Mas continuando aqui, gente. Aquela baguncinha ali é porque tem que ter uma barreira, né? Porque naquele canto tem areia. Que a gente ainda tá mexendo, né? Na casa. Ainda vai fazer um contrapiso ali. Como eu falei no outro vídeo pra vocês. Aqui a gente tá pensando em fazer um contrapiso também provisório, né? Pra deixar a máquina aqui. E também pra não ficar entrando muito terra dentro de casa. A gente vai fazer um provisoriozinho aqui também. Ainda tá esse entulho aqui, né? Gente, que foi da reforma. Quebrou muita coisa. Aí formou muito entulho. Mas logo, logo, em nome de Jesus, a gente vai conseguir tá jogando todo esse entulho fora. Aí o quintal vai respirar, né? Vai ficar bonito, limpinho. Enfim, é isso, gente. Vou mostrar só aqui a parte de trás pra vocês que tá mais ou menos. Porque lá no corredor eu já mostrei pra vocês no último vídeo. Então pronto, fica muito repetitivo. Vou mostrar só até aqui, né? Tô aqui lavando umas roupinhas que é das minhas filhas. Pra elas tá usando pra escola. Vou ter que catar toda aquela roupa ali. Mas hoje não é vídeo de rotina. Hoje é só um tourzinho, né? Pra mostrar pra vocês como que a gente se organizou por aqui. Graças a Deus já temos água encanada. A caixa já tá lá em cima. Bom, tô muito feliz por ir. E vou finalizando o vídeo aqui. Por aqui com vocês, gente. Tô muito calada, tô muito suada. E esse foi o vídeo de hoje, gente. Muito obrigada pra quem assistiu o vídeo até aqui no final. Estava com saudade de gravar pra vocês. Ainda vou gravar pra vocês conversando mais. Mas foi isso, gente. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!